Olha a distância que você chegou E só se importou com seu eu Um bote na balança se vale a pena Hoje Deus te chama pra ter vida plena Para, Deus te ama Volta pro pai que tá na hora Vem, larga tudo agora e vem Larga tudo agora e vem O pai te aceita, larga tudo e vem Larga tudo agora e vem Larga tudo agora e vem De braços abertos o pai está então vem Larga tudo agora e vem Eu quero mandar um beijo, um abraço pra Matias O cheiro, meu tio Olha a distância que você chegou E só se importou com seu eu Um bote na balança se vale a pena Hoje Deus te chama pra ter vida plena Bora, Deus te ama Volta pro pai que tá na hora Vem, larga tudo agora e vem Larga tudo agora e vem O pai te aceita, larga tudo agora e vem De braços abertos o pai está então vem Larga tudo agora e vem Larga tudo agora e vem O pai te aceita, larga tudo e vem Larga tudo agora e vem De braços abertos o pai está então vem Larga tudo agora e vem Marga tudo agora e vem É O pai está de braços abertos pra te receber, viu meu irmão Ha-ha! Tchau, tchau!